Outra coisa também que ajuda, nos ajuda, é que a gente tá sempre fazendo música com o que a gente realmente está vivendo. A gente não faz uma música com o lifestyle inventado, alguma coisa que nós vai... Ah, tu me imaginou lá no futuro assim, Lec, por isso que eu tô fazendo a letra assim, não. Um sonho real. Estamos vivendo. Isso ajuda a gente a não repetir música, tipo a vivência, não repetir gans, não repetir nada. Tá sempre trazendo algo novo, entendeu? Lógico, por exemplo, se ele não usasse lacoste, se ele não tivesse esse lifestyle, no clipe não ia encaixar a roupa, não ia encaixar tudo aquilo ali, tá ligado? Passa a credibilidade, né, mano? Isso. No clipe parece que ele é um profissional do tênis, pá. É, caralho. Não sabe jogar tênis não, mas... Tênis é difícil pra caralho. É difícil. Tipo assim, tem outros esportes a qual nós sempre dá jogar um basquete, um boxe, tá ligado? Amiga massa. Então eu fui naquela, né, qualquer boxe, qualquer basquete, o pai sabe jogar, vou jogar um tênis. Pique, o bagulho é difícil pra caralho, mano. Muito, irmão. O bagulho é muito difícil, tá ligado? E como que foi a brisa dessa música, a construção dela, como que foi essa música? O meu pai foi por causa dele, mano, do mestre, eu tava paradão assim. Ela tava fazendo a TGT. Ela tava fazendo a TGT, mas eu tava em casa, ele tava na dele, tipo que a gente morou junto por muito tempo. Sim, sim, sim. Aí ele foi pra uma base, eu fui pra outra e tal, mas basicamente mora junto ainda da mesma forma. Mas aí ele, na base lá, nós falamos muito, tá ligado? Nós falamos toda hora. A gente sempre tá resolvendo alguma coisa, a gente sempre tá alinhando as coisas. A gente, tipo assim, ainda mais como ele é o meu sócio da nossa empresa, a gente tá toda hora resolvendo os bagulhos. Qual foi, cara? Não, cara, você tá chegando doido aí. Mas, ah, não, mano. Ah, calma aí. Que isso, mano. Que isso, mano. Então vamos prosseguir, vamos prosseguir. Calma, tropa, calma. Por isso que ele para, mano. Calma. Não, eu só olhei, calma aí. Ele tá contando a história da... Isso aí é culpa de você. Não foi. Isso aí é culpa de você. Ó, você gosta de resenha, mano. Eu não sei mentir. Eu não... Mano, eu juro que eu não sabia. Juro... Ó, não sabia, mano. Juro pela minha mãe. Foi, eu acho que foi a galera de vocês, mano. Tô até sem cara, mano, pra olhar na câmera. Não, não. Ó. Quem foi que arrumou isso aí? Eu quero saber quem foi o culpado. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Vai chegar a tua hora, calma aí. Calma aí. Calma aí, mano. Você já não tem noção do que tá acontecendo. Depois eu sou ranziza, tá ligado? Por isso que isso aqui é o podcast o maior do Brasil, mano. Não é possível. Ó, mano. Eu juro que eu não sabia. Eu juro por Deus. Eu juro, mano. Não, eu tô querendo saber quem foi que arrumou isso. Eles articulou o bagulho e tá falando pra nós, não, mano. Eu tô sentindo isso aí. Eu não sabia. Juro, juro, juro. Como é que alguém vai estar na tua casa e você não sabe, pô? Desse jeito, hein, cê viu? Eles entraram no Kevin também. O Kevin tava aqui, eles vieram. Mano, na moral, vocês vão ver, mano. Não, mano. Que isso? Mano, até esqueci o que a gente não tava falando. Da música. Da coxa, brisa. Da construção. Cê falou que era culpa dele, pá. É, isso. Tem a memória boa, Pique. Oxe. Ó, traz um patinho de esfirra aqui também, véi. Um patinho de esfirra. Traz mais uma esfirra pra mim, Gabriel. Ela tá ali, mano. Ela tá ali. Eu tô aqui, Pique. Tá aqui, pode comer, pá. Daqui a pouco nós dá uma beliscada. Eu vou beliscar uma aqui. A gente não desligar na frente da cama. Um patinho de esfirra. Mas pega a fita. Aí eu tava em casa, pá, a gente se fala muito por vídeo, mano. O negócio de ficar escrevendo áudio ou vídeo. Já se liga. É, mas faz. Aí ele, por que tu não fez a faixa falando da Lacoste? Tu vai fazer a faixa falando da Lacoste? Falei, caraca, mas bora. Faz a faixa falando da Lacoste. Falei, caraca, eu me amo, mané. Aí eu fui e fiz a faixa falando da Lacoste. Aí, tipo, ele... A pessoa que ele não queria nem fazer porque tinha muita música na pista aí, filho, ele gosta de fazer algo único. Tá legal. Mano, mas você é o rei Lacoste, pai. Você é o rei Lacoste. Você, desde o teu primeiro clipe, você usa a Lacoste. Você, na tua letra, fala a Lacoste, tá ligado? Você tá influenciando a rapaziada da favela mesmo a usar mais a Lacoste, até polo mesmo. Porque tu vê normal o nego usando a golazinha, mas ele sempre usou a polozinha, pá, também. O nego tava usando o carro dele. Falei, mano, você é o rei Lacoste. Aí ele, pô, vou fazer uma faixa tipo o rei Lacoste, meu bom. Aí ele falou tão gostoso que me seduziu. E de noite já tava pronta a música. Caralho, isso é foda, hein, mano. As ideias, mano. É, pô, mas ele, pô... E o bom dele, que ele... Isso é uma bênção. Não é que ele me ouve, mano. Ele me ouve também como eu ouço ele também. Não, claro, tipo assim... Mas tem que ouvir, mano. O cara tá pra você. Eu sou bem claro. Eu sou, tipo assim, eu sou sincero. Não que eu seja uma pessoa difícil de lidar, mas eu sou broncura, tá ligado? Tipo assim, ele, pra mim, ao meu ver, ele tem todo o direito de eu escutar ele. Porque ele me mostrou isso desde sempre, tá ligado? A lealdade que ele me mostrou. Tipo, não que ele me provou. Que eu não gosto de fazer testando ninguém, não, tá ligado? Mas que ele me provou da forma dele, ele me ama. Naturalmente. E tudo... Quando eu percebi que o que ele só queria pra mim era o meu bem, só, exclusivamente isso, pra mim ele ganhou todo o direito de eu ter escutar o cara, tá ligado? E outra... Pô, o bagulho, o talento que eu tenho pra ver é alicerce. É pessoa com talento. Eu tenho uma boa visão. Ele é um cara que vai ser, mano. Se ele falar, pô, aquela pessoa ali, não pá. Tu vai lá, tu vai quebrar a cara. Tá ligado? Ele tem a sensibilidade de ver quando o bagulho vai dar merda, uma pessoa, tá ligado? É negativa. Ele tem esse bagulho. Então é quando eu vi se foi, pô, ele merece ouvir ele, tá ligado? Aquele pique e vice-versa, tá ligado? E, pô, a faixa ele fez, eu falei, mano, isso aqui é... Tipo, a gente imaginava um rente de 3, 5 milhões ali. Era a nossa, tipo, expectativa. E nós falamos, pô, não, tipo, porque ele falou, e aí, não, vai entrar na faixa, bora entrar na faixa. Porque eu só fiz esperando que ele entrasse, porque ele também sempre usou a LaCosta. Uhum. Então a gente fez e tal, mas é tipo assim, a ATG Tape, a gente tava trabalhando com processos. Sim, sim. A Rei LaCosta passou todos os processos, tá ligado? Foi ela que, tipo, deu o carimbo, lança. A Rei LaCosta gritou, lança, agora a ATG. Ele soltou a ATG Tape e estourou a tape, né? Estourou a tape muito. Mas, tipo assim... Mas o que eu falo, agora que eu vou falar com você, é eterno, mano. É eterno, sempre foi eterno. Porra! Toda a glória pra ele lá de cima, porque as coisas aconteceram de uma forma tão orquestrada assim, que não tem como falar que foi algo de um ser humano. A gente não tem essa capacidade, se ligou. Mas quando você... Porque, rapidinho, só pra concluir, como aconteceu e a forma que aconteceu, você tá vendo, você tá acompanhando, até me questiono isso direto, pontualmente, que a nossa ascensão tá sendo diferente. O nosso crescimento tá sendo saudável, mas de uma forma totalmente diferente. Isso aí, o manso humano não faz não, Pico. Isso aí foi por causa do eterno, minha nossa ligação, todo o trabalho que a gente teve, todo o sacrifício, todo o deserto. Então, o que eu falo, mano? Tá no deserto, aproveita, mano, treina, estuda. Passa, a dificuldade mesmo soa, porque... Dificuldade é pra nós aprender, Pai. Quem planta muito, colhe muito, tá ligado? E a verdade é essa. Então, tipo, o Náas plantou muito, mano. E Náas tá começando a colher agora. E a paciência, que ele tava falando, tem que ter a paciência. E discernimento, né, mano? Tá ligado? E discernimento. Você tem que ser paciente, discernimento e confiança. Você nunca pode deixar de confiar. Confiança é muito importante. O mundo tá o que tá, porque ninguém tem confiança em nada. Com certeza. Porque todo mundo é confuso, tá ligado? Confusão e confiança são dois polos, tá ligado? Se você é confuso, dá merda. Se você é confiante, você vai... Deu errado, mas você tá confiante, você vai dar um jeito, Pique. Porque não é o que você aprende, Pai. É você vai lá e renova de novo. Eu acho que um dos bagulhos que faz mais as pessoas, tipo, não... Tá ligado? Acontecerem de verdade. É o lance de querer ser imediato. Sim, 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 sim. Já querer chegar com os dois pés na porta. Ele foi o cara que sempre foi, tipo... Eu sou ainda meio aquele cara, meio tipo, 70% ali, pá. Mas ele sempre foi confiante. Eu falo, Pique, fica tranquilo. Vai acontecer. Mano, pra mim, confiança é tudo. Nós só não pode dar passo errado. Mas vai acontecer. Fica tranquilo. O cara pode estar vestido igual você, mano. Se ele não tá confiante, ele tá feio. E eu não sei te explicar o porquê. Eu só olho e falo, mano, não pá. Mas é, mano... A confiança, em certo grau, se chama fé, né, Pique? É. Tá ligado? A extrema... Como tu falou, a extremidade da confiança é a fé. O ápice da confiança é a fé, pô, né? Tá ligado? É, o ápice da confiança é a fé. Então, tipo, a confiança não é você sentir, você achar. É simplesmente você confiar, mano. Tá ligado? É simples. O que nego fala de lei de atração aí, não sei que vocês gostam de ficar bagunçando, mas é a fé, mano. É a fé, mano. A lei de atração é a fé, mano. É pra nego não falar que é a fé. É, é. Tá ligado? Mas é a fé. É a fé, mano. É a fé, é a fé. Vocês se olharam e falaram, mano, isso aqui vai ser do caralho. Como que tava a vibe de vocês, tipo... Mano, a gente falou que o bagulho é seu, tipo, como eu te falei, 3, 5 milhões, bagulho vai dar aquele ponto. Tanto que esse beat... Nem tinha um clipe. Não, esse beat era do Harry. Do Harry, do Harry. Ele passou pro MD. Na verdade, o MD, qual? Me dá esse beat aí que eu vou fazer uma letra nesse beat aí. Vai ver. Às vezes nós temos que fazer aquela bronquinha, né, pô? Gostei desse aqui. É, é, é. Me dê, gostei, vem. Tá ligado? Tem que fazer aquela bronquinha. Do mano, o Drew, aí sabe o mano, o Drew, pela originalidade do beat, a elegância que trouxe. Harry também fez a ponte porque era o novo... Tá ligado? Deixou, o homem deixou forte, deixou forte. O negócio é pinta, né, Lê? Parado. Ah, é o primo do Michael B. Jordan. Tá ligado? É o pai do Michael B. Jordan. Tá ligado, cara? Aí, tipo, teve esse processo e somos 40 milhões, né, mano? 40 milhões na... 40 milhões. Na conta de 3 meses. 40 milhões sem injetar uma grana. A gente nunca injetou... E o clipe? O clipe, Bruno, ele é chefe, mel. Tá ligado? Sem palavras. Produção da rapaziada aí. Produção da aflição também. Pode também aflição de nosso empresário novamente. A qualidade do clipe tá absurda também, mano. Não, olha, surreal, surreal. Faça um clipe de dia, tropa. Porque hoje tá todo mundo em final depois da quarentena e precisa de uma janela. Então faça um clipe de dia que chama. Boa dica. Quando você entra no seu clipe, onde era aquilo ali, mano? Que ficou muito gringo aquilo ali, mano. Não, não, a Ray Lacoste. Ray Lacoste, na hora que ele entra, ele tá numa cachoeira. Ah, isso ali era... Pô, era uma mansão. Botânica, sinistra. Cachoeira dentro da casa. Dá pra morar umas 8 famílias e não precisava nem se ver, mano. É, não ia nem se encontrar. Não, mano. Que lugar é aquele, mano. É mó vibe, Pique. Isso. O clipe passa a mó vibe de tipo, mano... É algo diferente. Tão pisando fofo aqui, tão... É algo diferente, querido, querido. Desde que a gente fez a Ray Lacoste e falei, mano, quer saber? Mas tem que chutar o balde. É verdade, é. Será que eu gostei de uma parada muito explosiva mesmo, tipo... Mano, o bagulho é assim, é ousado. Será que eu gostei de ser porque eu não vou ser agora? Porque eu não vou ser agora. Obrigado.